Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma reconstrução capilar usando só os produtinhos da Nieli Gold. E eu gastei nesse kit que vocês vão ver daqui a pouquinho uma média de R$35,00, ou seja, um preço muito acessível e vale super a pena. Vocês sabem que eu uso a queratina líquida já tem um tempão e agora eu tô usando também outros produtos da marca e eu estou amando. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então vamos lá conferir. Eu comecei lavando meu cabelo duas vezes só com shampoo, depois deixei meu cabelo secar bem na toalha. Agora eu divido meu cabelo em duas partes e vou pegando mecha por mecha e vou aplicando a queratina líquida. Eu aplico uns 2 a 3 dedos abaixo da raiz. Eu vou enluvando também que é pro produto entrar bem no cabelo. Depois eu prendo meu cabelo e deixo a queratina agir por 10 minutos. Agora é a minha parte favorita, que é a hora de aplicar a máscara de hidratação e eu coloco a quantidade que eu vou usar na tampa, que é pra não colocar a mão direta dentro do pote. Eu também reparto meu cabelo em duas partes e vou pegando mechinha por mechinha e massageando bem. Eu deixo a máscara agir por 3 minutos, que é o tempo que manda na embalagem, depois eu enxago e aplico o condicionador. E gente, não esquece de remover todos os resíduos dos produtos. Tem que enxaguar muito bem o cabelo. E pra selar bem todos esses produtos que eu apliquei, eu fiz escova e chapinha. E olha o resultado, que incrível. Meu cabelo ficou super restaurado e com muito brilho. Eu simplesmente fiquei apaixonada por essa linha. Viram que fácil fazer essa reconstrução e o cabelo fica, gente, incrível. Fica muito maravilhoso e com um cheirinho muito gostoso. Antes que eu me esqueça de avisar vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links úteis pra vocês. Como, por exemplo, a resenha da queratina líquida. Então é um vídeo exclusivo só falando sobre ela. Tem também algumas dicas de como fazer escova e chapinha no cabelo. Então vai lá conferir também depois que você terminar de assistir esse vídeo. Então é isso. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas. De dar um like se você gostou pra ajudar aqui na divulgação do canal. E se inscrevam aqui no canal pra ficarem ligadas em todas as novidades. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!